Olá, Quarto Ano, tudo bem com vocês? Então, como prometido, a gente hoje trouxe um pouco mais de explicação sobre aquele assunto que a gente abordou ontem, que a gente tem abordado nessa semana nas aulas de português, certo? E nas aulas de língua portuguesa, né? E hoje eu trouxe alguns textos usando uma linguagem bem informal, mas que eu vou explicar para vocês o que significa, né? E aí eu tenho uns exemplos para dar para vocês sobre os tipos de substantivo que a gente está trabalhando. Então, a ortografia, ela configura-se como um importante elemento inerente à modalidade escrita da linguagem. Em virtude disso, faz-se necessário que estejamos aptos a colocar em prática nossos conhecimentos acerca deste assunto, visando, assim, uma boa performance enquanto interlocutores, de modo a nos adequarmos à formalidade requisitada pelo padrão em foco. O que significa isso? Que é importante que a gente estude a ortografia, tanto pela escrita como pelo modo como as palavras são faladas, né? Como a gente lê essas palavras, é importante que a gente pratique, né? Que a gente estude, para que a gente possa ter o conhecimento da formação das palavras, das regras. Para que a gente possa, quando a gente fala assim, visando, assim, uma boa performance enquanto interlocutores. E o que significa isso? É que vai ter momentos em que vocês vão precisar se comunicar. A gente precisa se comunicar. E para que a gente possa ter uma boa postura, uma boa performance, uma boa comunicação, né? Que a gente fale bem, para que a gente possa falar bem e de um modo adequado, que a gente entenda a formalidade requisitada pelo padrão em foco. Porque, assim, existem regras de linguagem, né? De português, existe linguística social. É um estudo da graduação de letras, né? Que tem essa cadeira da parte linguística social, que fala sobre os sotaques, né? A linguagem coloquial, a linguagem do povo. Mas existe uma linguagem que é a linguagem padrão. E essa a gente precisa entender, né? Porque essa linguagem padrão, ela continua sendo muito usada. Ela continua sendo bem, assim, podemos dizer até que é sendo bem elegante também. É importante que a gente saiba, que a gente conheça bem ambas, né? É muito importante porque a linguagem coloquial, a linguagem social, a gente aprende ela no nosso dia a dia, se comunicando com as pessoas, né? Mas a linguagem padrão, a linguagem padrão, né? Que ela é ensinada geralmente nos estudos de língua portuguesa, de gramática. Essa linguagem, ela só é aprendida quando a gente realmente estuda, quando a gente lê. E é importante que a gente faça isso, né? Para que a gente, nos momentos que for preciso, né? Que a gente possa conseguir se comunicar bem. E quando a gente se deparar com um texto que usa palavras, assim, bem organizadas, seguindo esse padrão de formalidade, né? Muito formais, assim, como esse texto que eu estou lendo aqui para vocês, né? É para que a gente possa ler e entender, para que não precise você estar perguntando para outra pessoa o que significa isso, né? A gente estudar, né? Conhecer as coisas ajuda a gente até a ter uma independência. A gente não precisa estar perguntando a outras pessoas para saber o que é aquilo, o que significa aquilo, né? Porque a gente mesmo está estudando, a gente mesmo está pesquisando. E a gente está aprendendo. Então, a gente estuda justamente para que a gente se desenvolva assim, dessa forma, né? Contudo, algumas dúvidas compartilham do nosso cotidiano, sobretudo em se tratando de palavras constituídas de uma notória semelhança sonora, tais como viagem, viajar, majestade, ferrugem, dentre outras. O que é que significa isso? Eu acabei de falar sobre palavras que a gente fala no nosso cotidiano, sobre o linguajar que a gente usa no nosso dia a dia, né? Na convivência com as pessoas. E fala assim, né? É que existem dúvidas. Por quê? Porque principalmente, né? Se tratando, existem palavras que a gente fica em dúvida no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está falando de palavras que são muito parecidas, né? O som é parecido. Quando fala assim, ó, palavras constituídas de uma notória semelhança sonora, né? Está falando de palavras que têm um som parecido. Que quando a gente fala, o som delas, a pronúncia delas é muito parecida. Então, acaba confundindo às vezes. Por exemplo, como a gente falou aqui, ó, viagem, viajar, majestade, ferrugem, né? Onde é que está a semelhança? O que está parecido aqui, ó? O som do G e do J, tá vendo? O som do G e do J, J, G, C, tá vendo? Esse tipo de coisa acaba gerando uma certa confusão. Então, por isso a gente precisa estudar, precisa ler, precisa sempre estar consultando o dicionário, né? Porque aí a gente vai se habituando, conhecendo as palavras. Assim sendo, né, o emprego correto de determinadas letras desempenha um importante papel rumo à conquista das habilidades antes mencionadas. E por falar em letras, não podemos nos esquecer do O e do U, assim como do E e do I, né? Aqui está falando que as letras, elas são muito importantes, né? É muito importante que a gente saiba a diferença entre algumas letras que existem em algumas palavras. E qual o papel que aquela letra está tendo ali naquela palavra, né? Para que a gente possa se tornar, para que a gente possa desenvolver a habilidade em relação a conhecer as palavras. Como é que as palavras são feitas, né? Então, é importante que a gente pratique a leitura, né? A leitura ajuda muito a desenvolver isso. A gente esteja sempre com o dicionário, né? Procurar sempre ler com o dicionário. Quando for possível, escrever como é que foi o seu dia. Isso ajuda muito a desenvolver também. Então, portanto, né? Visando um aperfeiçoamento linguístico mais apurado, mais aprofundado. Analisemos algumas questões relacionadas a esta ocorrência, assim evidenciadas. Então, vamos... A gente vai agora ver um pouco dessa regrinha aí do português, né? Dessas palavras do O, palavras com O, com U, com E, com I, certo? Inclusive, eu até ilustrei aqui alguns exemplos, né? Então, grafam-se com O. O que é grafam? É escreve-se, certo? Escreve-se com O. Boteco, botiquim, mochila. A gente aqui no Ceará tem o costume de pronunciar esses Os aqui com som de U, né? Boteco, botiquim, mochila. Isso é uma questão de sotaque, né? Mas se a gente for falar de um modo formal, a gente fala boteco, botiquim, mochila, né? Tem nódoa, aqui a gente chama de nódoa, nódoa, cortiço, cortiço, é isso aqui, ó. Isso aqui é um cortiço. Cortiço, moela, mosquito, mágoa, moleque. Quando eu fui pesquisar moleque, apareceu esse desenho aqui. Achei e eu quis colocar. Então, tossir, goela, engolir, polenta, isso aqui, ó. Toalete, zoar, etc. Algumas palavras aí, a gente aqui no nosso sotaque cearense costuma falar, pronunciar o O com som de U. Isso não torna a palavra errada, né? Mas quando a gente quer falar essas palavras de um modo mais formal, deixando de lado a questão dos sotaques, né? A gente pronuncia do jeito que a gente acabou de ler aqui. Aqui no Ceará é comum a gente falar mosquito, moela, moleque, mágoa, tossir, goela, engolir, né? Polenta, a gente fala polenta mesmo, toalete, toalete, zoar, né? Questão de sotaque. Então, grafam-se com U, né? Escrevem-se, grafam-se, quando a gente fala grafar, a gente tá falando de escrever. Então, grafam-se com U, amuleto, bueiro, né? A gente tá trazendo esses exemplos aqui porque muitas vezes confunde, né? Amuleto, bueiro, camundongo, cinquenta, cutia, curtume, jabuti, jabuticaba, entupi, embuti, mandíbula, supetão, tábua, tabuleiro, urtiga, urticária, entre outras. Porque pode acontecer, né? Às vezes até a gente que já tem o costume de lidar com palavras, muitas vezes a gente se confunde também, isso acontece. Então, por isso a gente precisa sempre tá pesquisando, né? Então, é observações dignas de nota. Observações que são importantes, que a gente precisa fazer. Constituindo esse íntere, há uma outra particularidade concernente às vogais. E, e é, cuja mudança desta por aquela implica tão somente no sentido expresso por elas. Vejamos alguns casos. A gente tá usando a mesma regra aqui do ó e do u, certo? Porque existem palavras, né? O que significa isso? Significa que existem palavras, né? Que são praticamente iguais. Elas só não são exatamente idênticas por causa do é ou do i, certo? Só que esse é e esse i muitas vezes mudam o sentido da palavra da mesma forma que comprimento. E cumprimento são palavras que têm sentidos diferentes, né? Cumprimento com o ó se refere a tamanho, certo? Tá falando de algo que é comprido, né? Tamanho. E cumprimento com o u, a gente tá falando sobre saudações, né? Sobre saudação, né? Você cumprimentar, pode se tornar até um verbo. É quando você cumprimenta uma pessoa, uma saudação. A mesma forma tem a... Isso no caso do ó e do u, né? A gente também tem palavrinhas com é e com i, que quando a gente... Que com i ela tem um significado e com é ela tem um outro significado, né? Eu vou citar aqui a palavra descrição e descrição. Quando a gente fala descrição com é, a gente tá se referindo a descrever, fazer uma descrição de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, né? E quando a gente fala descrição com i, a gente tá falando da qualidade de ser discreto, né? Uma letrinha só mudou todo o significado da palavra. Por isso que esse texto que eu trouxe com essa linguagem toda rebuscada aqui, né? A intenção dele é justamente mostrar a importância que tem a gente realmente aprender as palavras, né? Saber como é a forma certa de escrever, como é que elas são escritas, as letras. Porque às vezes uma letrinha só pode mudar o significado da palavra. A gente tem conserto com C e conserto com S. E conserto com C, né? A gente geralmente se refere a conserto de música. E conserto com S, a gente tá falando sobre consertar algo que tava danificado. E por aí vai. Existem muitas outras palavras que... Com uma letrinha só que muda todo o significado, todo o sentido. Então, palavras com E, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? De palavras com E e com I e o significado, né? A diferença dessas. Com U e com O também. Ó, área com E. A gente tá falando de superfície. Geralmente aqui, né? Aqui no Ceará, a gente costuma dizer... Chamar de área uma parte que fica, assim, fora da casa. Um espaço fora da casa. Que geralmente é usado só pra sentar. Ou às vezes se arma uma rede nessa área. Não é um lugar, assim, pra... Às vezes se coloca umas cadeirinhas só pra sentar um pouquinho, né? Mas não é exatamente um lugar onde a gente coloca mobílias. Geralmente a área, ela fica na entrada da casa, né? Ou também se refere a um espaço. A área também se refere a um espaço. Por isso que chama de superfície. E tem área que se refere à melodia, né? A parte musical. Eu trouxe esse desenhozinho aqui pra representar a área com I. Então, delatar com E é denunciar. E dilatar é distender. O que significa isso? Tipo, aumentar, crescer, né? O músculo dilatado. É o músculo quando ele tá dilatado. Ele tá crescido. Quando a pupila da gente, que é aquela bolinha preta de dentro do olho. Quem tem olho azul, quem tem olho cor de mel. Quem tem olho verde. Seja lá qual for a cor da sua íris. A pupila é aquela bolinha preta que fica no meio do olho, certo? No meio da íris. Aquela bolinha preta que é onde a gente enxerga. Quando essa íris, ou quando essa pupila, ela cresce, a gente fala que ela dilatou. A pupila dilatou com I, certo? Delatar é denunciar. E dilatar é crescer. Emigrar. Sair de um país. Inclusive, a gente já tinha falado sobre isso em geografia, né? Emigrar é o processo de quando as pessoas estão se mudando de um lugar pra outro, né? No caso, sair de um país e imigrar é entrar em um país. A gente, inclusive, até falou que imigrantes são aquelas pessoas que vêm de um outro país, de um outro lugar pra morar numa região, né? Vêm de um outro país pra esse, pra ficar nesse. Né? Emigrar é quando sai do país. As diferenças entre o E e o I que mudam o sentido das palavras. Recreação, recreação, recrear, se divertir. Recreação é um momento de diversão. E recriação, né? Tá se referindo a criar de novo. Ato de criar novamente. Recreação com I. Venoso, tá se referindo às veias. Olha, até coloquei esse exemplo aqui, ó. Acesso venoso central, tá se referindo às veias, certo? Venoso é isso. E vinoso se refere a vinho, certo? Venoso, com I, se refere a vinho, que produz vinho. Então, a gente também vai entrar agora no assunto dos substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos. Como eu tinha prometido pra vocês, né? Que ia falar também sobre esse assunto. Que a gente dividiu na língua portuguesa, né? Entre a segunda e a quarta. E hoje, gramática, a gente tá falando tudo nessa mesma aula. E a gente também trouxe bem mais detalhado, né? E eu quero deixar vocês sabendo que depois dessas explicações aqui, a gente vai ter duas questõezinhas pra você copiar no caderno. Então, você pode até pausar o vídeo agora. Pegar o seu caderno, né? Colocar na matéria aí de língua portuguesa ou de gramática, né? Fica a seu critério. Coloca a data de hoje. 27. Gramática. E prepara pra quando chegar o momento das questões, certo? Mas agora, vamos falar sobre esses tipos, essas classificações dos substantivos. Como você já sabe, porque a gente já falou sobre isso, né? Substantivo é a classe de palavras que designam seres em geral. O que é isso? Designar? Designar é dar nome. Então, substantivo é uma classe de palavras que dá nome pras coisas, né? Reais ou imaginárias. E também noções em geral. Assim, dependendo de sua morfologia, morfologia se refere à forma, e de seu significado, a forma como é escrita. E de seu significado, ele é classificado de diferentes maneiras. Dessa forma, nós temos substantivos simples e compostos, substantivos primitivos e derivados, próprios e comuns, concretos e abstratos. Hoje, a gente vai falar somente sobre os concretos e abstratos, sobre os próprios e comuns. Simples e compostos, primitivos e derivados, vão ficar mais pra frente, certo? Não vão ser agora. Não vão ser citados agora. Pronto, ó. Substantivos comuns, né? Eles são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou conceitos abstratos, como sentimentos humanos. A gente pode usar substâncias, a gente pode classificar também como comum, né? Esses conceitos abstratos aqui, né? São também substantivos abstratos. Mas a gente também pode chamar eles de substantivos comuns. Homem, país, cidade, saudade, tristeza. Mas aqui são substantivos comuns. Eles não são nomes próprios, né? Já os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres particulares, únicos entre aqueles de uma mesma espécie, como eu já tinha falado antes. São únicos entre aqueles da mesma espécie. A gente tem, olha, bem aqui, dentro dos substantivos comuns, a gente tem país, né? A gente tem vários países espalhados pelo mundo. Cada continente tem vários países, é formado de vários países, né? Então, quando a gente fala país, a gente usa o substantivo comum, né? Porque a gente tá se referindo, a gente pode estar falando de qualquer país. Quando a gente quer falar de um país específico, né? Então, tem o nome próprio desse país. Por exemplo, Brasil, né? Só existe um Brasil. Só existe um país chamado Paris, né? Paris é um país específico da Europa, né? Brasil é um país específico da América do Sul. A gente tem aqui homem, a gente também tem mulher, né? E a gente pode, homem, né? É um substantivo comum pra falar sobre esse ser dessa espécie masculina. É um ser da espécie humana, do gênero humano, né? Do sexo masculino. A gente chama de homem. Mas, quando a gente quer falar de um único, dentre todos esses dessa espécie, a gente tá falando de um homem específico, único, né? A gente vai e chama ele pelo nome próprio. No caso aqui, a gente tem o exemplo João. Poderia ter chamado de Gabriel, de Miguel, de Arthur, de José, né? De André e tantos outros nomes que tem por aí. Da mesma forma, se eu quisesse usar um substantivo comum pra essa pessoa, né? Pra esse exemplo aqui, eu poderia dizer menina ou mulher, né? Mas, pra um substantivo próprio, né? Tem que ser um nome específico daquela pessoa. Maria, Mariana, Bianca, Bruna, Alice e tantos outros nomes que a gente tem. E tem uma observação que é importante fazer, ó. Atenção, substantivos coletivos, eles constituem uma categoria de substantivos comuns, certo? Por exemplo, biblioteca, alcateia, congresso também se encaixa dentro dos substantivos comuns. Dando continuidade aqui, ó. A gente também tem os substantivos concretos e os abstratos. Nos substantivos concretos, né? Eles são aqueles que dão nomes aos seres que têm uma existência autônoma. O que significa isso? Quando a gente fala autônoma, a gente tá dizendo que é independente. É independente. Ele tem uma vida própria. Então, tem uma existência autônoma, real ou imaginária. Aí eu trouxe pra vocês alguns exemplos aqui. Tem o caso de alguns exemplos reais e imaginários, né? A gente tem aqui bruxa, fada, sapato, cavalo, Fernanda, Pedro. Aqui são substantivos concretos, né? Porque aqui a gente tá se referindo a coisas concretas, né? Mas também a gente tá se referindo a seres que têm vida própria. Independente de serem reais ou não, eles têm vida própria. É no caso bruxa, fada, Fernanda, Pedro, né? Aqui são pessoas que têm vida própria. Bruxa, fada, por mais que sejam seres fantásticos, eles também representam seres que têm vida própria. E aqui sapato, cavalo, são coisas concretas que a gente pode tocar. São palpáveis, né? Então, elas são concretas. E no caso dos substantivos abstratos, eles são aqueles que nomeiam conceitos como ações, qualidades, estados. Mas não é estado, estado geográfico do mapa, não. De local, não. É estado no sentido de estado de espírito, né? Então, estado, sentimentos, sensações. E que não possuem uma existência independente. Por exemplo, saudade, beleza, doença. Aqui eu quis destacar a beleza, né? Uma beleza bem elegante e modesta. Aqui tem uma observaçãozinha também que é importante fazer. Assim, um substantivo pode ser classificado da seguinte forma. Pedra. Pedra, né? Substantivo simples. Primitivo, comum, concreto. Essa parte do primitivo, do simples, né? A gente vai estudar mais pra frente, futuramente. Pedreiro simples, derivado, comum, concreto. Futuramente, a gente estuda essa parte do simples, do derivado, do composto, certo? Então, pronto, gente. Agora chegou a hora das questões. Então, você pausa seu vídeo, né? Capricha na organização. São duas questõezinhas bem simples pra você praticar a sua aprendizagem sobre o E com som de I, né? O E com som de E mesmo. O O com som de U ou o O com som de O mesmo, certo? São duas questões, né? Essa é a primeira questão. Você pausa o vídeo e copia. Bastante organizado no seu caderno. Não esquece de colocar a data e especificar que é gramática, certo? E aqui, né? A segunda questão. A segunda questão. Né? Trouxe aqui um papirozinha. Com letra de papiro. Né? Aqui a segunda questão. São duas questões muito semelhantes, né? E que eu quis ilustrar algumas palavras dessas que foram colocadas aqui. Você pausa e copia com capricho. Pula uma linhazinha, ó. Entre a questão e as palavrinhas. Então, né, gente? As atividades de vocês, ó. Vão ser, vocês vão ter essas duas questões que vocês acabaram de copiar. Para praticar o uso do O, do U, do E, do I, certo? E sobre os substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos, né? Vocês têm um conteúdo de explicativo. Uma leitura nas páginas 81 e 82, que é importante que você leia. E as atividades, para você praticar também essa parte aí, nas páginas 85 e 86, certo? Para fazer, são só essas duas questões do caderno e essas duas páginas aqui de gramática, certo? Essas outras duas é só leitura, só explicação, tá bom? Então, não deixe de se esforçar, né? Para você realizar uma atividade bem feita, respostas bem formuladas. Não deixe de se esforçar também em relação à pesquisa, para você poder entender melhor o assunto. Caso fique alguma dúvida, eu espero que não tenha ficado, né? Então, essa semana a gente não vai poder fazer a correção dessas atividades na aula ao vivo, né? Mas, não está nada difícil a gente estar falando sobre os mesmos assuntos, né? Segunda, quarta e segunda, terça e quarta. Então, eu acredito que isso vai ficar bem fixado na sua cabeça. Espero que você possa ter uma boa aprendizagem, um bom desempenho. E até o nosso próximo encontro. Tchau!